Uma coisa que eu gosto de ver, tipo, quando tem um time mais abafado assim, eu gosto de isolar ele. Deixa eu tirar esse ruído aqui. Isolar eles dois. Por exemplo, se você não tá tendo uma visão clara de como tá agindo um time sobre o outro, porque aqui eu tenho duas coisas, eu tenho duas melodias. Então eu tenho que ter noção do que que tá acontecendo. Por exemplo, esse time que eu coloquei, esse secundário aí, que é a melodia mais de fundo, ele é um timbre que ele tem, ele é mais apagado. Propositalmente, ele tem esse timbre um pouquinho mais agudo e tal, é bem bacana, parece uma parada mais espacial. Mas eu não consigo ouvir ele direito se eu não, tipo, mutar todos os outros instrumentos. E aí eu gosto de colocar somente os instrumentos que, tipo, a guitarra, no caso, né, que tá tocando, que é a melodia principal, e esse timbre de fundo, porque aí eu consigo ver quais notas estão casando e quais não estão. Bacana, agora eu vou pegar aqui, arrastar pro lado, dar um control, update, um page, né, que é que chama. Bacana. 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 Bacana.